e os três amigos do canal tudo bem a estratégia de oferta de títulos no leilão do tesouro nacional foi alterada e você precisa ficar bem informado para entender o que foi alterado e como os bancos os grandes tubarões do mercado financeiro estão se posicionando em relação a essa alteração na estratégia é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje leilão do tesouro nacional da ntnb os títulos indexados a inflação só que antes eu já faço aquele convite inscreva-se aí no nosso canal ative o sino de notificação para se manter bem informado em vista no seu conhecimento 10 minutos diário todos os dias vídeos aqui no canal sem enrolação eu quero mostrar para você antes de qualquer coisa como que está a rentabilidade do título vinculado então a inflação aqui no tesouro direto repare qual é o movimento que vem acontecendo nos últimos dias estamos aqui com relação ipca 2026 veja o que vem acontecendo nessa essa semana que começou agora dia 28 o título caiu para 371 e hoje está aumentando para ter 75 mas parece que vai ficar aqui em torno desse valor ou seja parece que a estabilidade está de volta falaremos sobre isso amanhã no fechamento das taxas semanais vejamos aqui os juros do ipca 2030 um movimento muito semelhante caiu um pouquinho agora subiu tá estável em quatro por cento e com relação então semestral 2040 opa esse subiu bastante temos um movimento já que de alta no longo prazo repare isso um movimento de alta no semestral 2040 vamos olhar aqui então 2045 sem ser semestral também temos aqui então não temos um direcionamento com relação alta mas o que eu quero mostrar para vocês é isso que saiu aqui agora leilão do tesouro nacional realizado exatamente na data de ontem dia 29 de junho repara aqui comigo o que aconteceu então tivemos um leilão então para títulos com vencimento em 2026 2030 e 2055 tivemos então para o antnb de 2026 500 mil títulos ofertados 500 mil foram comprados tivemos para 2030 50 mil ofertados 50 mil comprados e para 2055 150 mil com 50 mil ou seja nós estamos tendo aqui uma oferta toda a oferta que está sendo colocada está sendo comprado essa é a primeira informação que nós precisamos aqui entender ou seja o mercado continua comprando ntnb pelo valor que está sendo apresentado pelas taxas ofertadas então essa é a primeira informação a segunda informação que nós vamos verificar é que temos uma baixíssima oferta para esses dois títulos para 2030 e para 2055 veja 2030 foram 50 mil títulos títulos vamos olhar no último leilão o que que nós tivemos vou até ocultar esse aqui para não confundir que foram de outros títulos vamos aqui então tá aqui ó estamos aqui em 2030 1 milhão e 250 títulos aqui 50 mil títulos apenas 50 mil títulos é muito baixo o valor para 2055 750 mil títulos baixíssima a quantidade de títulos veja a diferença 2 milhões e meio para 700 mil títulos 2 milhões e meio para 700 mil títulos e veja no anterior nós tínhamos aqui o 2030 500 mil títulos aqui nós estamos tendo então para o 2030 50 mil títulos para os 55 era 150 mil títulos vamos verificar isso aqui nós tínhamos então aqui no 2020 500 mil títulos veja que a quantidade de títulos de longuíssimo prazo caiu assustadoramente ou seja os títulos para 2030 caíram a oferta assustadoramente além disso nós reparamos então uma vez que essa oferta caiu também o volume financeiro ficou bem abaixo 2 bilhões e 200 2 bilhões e 300 arredondando no leilão anterior 10 bilhões 10 bilhões e meio e nesse leilão do dia primeiro dos seis com os mesmos títulos quase 10 bilhões então essas são as informações gerais que você precisa saber baixa oferta de títulos para 2030 e 55 mas todos os títulos comprados nessas taxas e o volume financeiro permanece baixo qual é o resumo que nós chegamos então a respeito desse leilão especificamente lembrando no final de semana estaremos fazendo um compilado de todos os leilões para que você entenda esse movimento os grandes players continuam comprando a oferta de IPCA de médio e de longo prazo e também de curto prazo porque não apesar da oferta ter caída então vamos já fazer aqui essa correção de curto de médio e de longo prazo prazo ou seja as taxas estão atrativas para o mercado baixíssimo oferta então de títulos no médio e no longo prazo então veja nós estamos com títulos 2030 e 2055 veja que esse volume aqui 200 mil títulos é muito baixo no anterior nós tivemos aqui um volume total de 2 milhões e 200 200 mil para 2 milhões e 200 é 10 por cento da oferta histórica veja meus amigos é muito baixo o valor do valor as taxas caíram no curto prazo e aumentaram no médio prazo como é que você confirma isso tá aqui ó já está marcado para você entender a taxa de agosto de 2026 foi para 370 enquanto que em agosto de 26 a 15 dias atrás estava quase em 4 397 para agosto de 30 ou seja no médio prazo subiu para 4,01 estava em 3 e 52 veja essa diferença então no curto prazo caiu bastante e no médio prazo de agosto aumentou bastante é isso que a gente tem que ficar aqui de olho essas são as taxas que nós tínhamos e que agora temos para cada um desse título mas o principal problema porque a quantidade tão baixa de títulos ofertados esse é um mistério que vem acontecendo algum tempo e que eu vou deixar para responder no final antes porém eu te convido deixa aquele super like ajude aí o nosso canal deixando o like esse vídeo passa a ser então recomendado para outras pessoas deixaria também a sua dúvida o seu comentário por favor dois segundos vamos lá porque a quantidade de títulos tão baixa na oferta os volumes sempre foram bem mais altos conforme você já pode vir aqui e nós temos uma mudança na estratégia do tesouro que ele está começando a ter foco nas lfts mas antes de falar sobre isso vamos colocar aqui a comparação das taxas em relação às taxas do tesouro direto como você sabe um leilão de títulos esse leilão é feito para os grandes bancos ou seja pessoas físicas como eu e como você não participamos desse leilão então a gente mais um rejumo das taxas em agosto de 30 lembrando que essa é a NTNB com juros semestrais então nós temos que comparar com o título semelhante do tesouro agosto de 30 401 quanto que o tesouro estava pagando em 29 de junho 3,97 veja que as taxas estão muito próximas umas das outras aqui mais de 55 que é maior veja que o tesouro direto está ofertando uma taxa bem melhor do que essa que é ofertada então na leilão de títulos 4,59 isso serve de referência para você que esteja querendo comprar um título e não sabe se as taxas estão boas ou não então vamos lá a oferta foi baixa mas mesmo assim o mercado continua comprando tudo tudo de NTNB e nessas taxas você tem uma referência de quanto que está lá e cá agora respondendo essa questão o que a quantidade está tão baixa eu trago aqui para você uma matéria que ele saiu recentemente aqui no valor investe tesouro fez em maio maio de agora dois mil e 21 maior emissão de títulos indexados ao IPCA da história o que significa isso o volume de títulos foi tão grande maio que muito provavelmente o tesouro agora está reduzindo a quantidade de emissões de títulos para que isso para que ele possa balancear então com a estratégia que está aqui aí diz o título embora a maior parte dos títulos ainda seja prefixados ou seja no tesouro nacional maior oferta ainda é de prefixado o destaque ficou para aqueles atrelados ao índice de preço qual é NTNB é o IPCA título atrelado ao índice de preço e aquele dias então na reportagem é o coordenador geral de operações afirmou a pouco que em maio o tesouro fez a maior emissão de títulos indexados de índice de preço da história superando abril de 21 então veja comercializou muito em abril de 21 em maio de 21 que está acontecendo agora em junho está reduzindo a quantidade de oferta e ele diz o pré-fixado foi 45% de tudo emitido no mês mas o grande destaque é o índice de preços e aqui traz uma informação que é importante você saber que é o paf o plano anual de financiamento que serve como referência para esses títulos talvez a participação de papéis pós-fixados na dívida federal caiu de 35 para 35.39 uma diferença mínima aqui mas pelos novos limites do parte essa participação deve ficar em 33 em 37 significa o que que está dentro então do que é esperado ou seja essa oferta provavelmente realizada em abril e maio já equilibrou e deixou então a quantidade de títulos dentro das expectativas já os pré-fixados representam 32% da paf os papéis ligados a índice de preços representam então 26,5 uma correção o pós-fixado aqui é o tesouro selic ou seja é vinculado ao selic é lft que é feita no tesouro nacional aqui essa pequena correção os pré-fixados e agora sim os papéis ligados a índices de preços representam 26% do total já que ligado a câmbio 4,70 agora veja a conclusão no caso do índice de preços ele deve variar entre 26 e 30 de 2021 veja já está então enquadrado uma vez que ele estava baixo 26% chegou agora 26,95% então muito provavelmente essa estratégia do tesouro está sendo reduzir a quantidade de oferta de títulos ntnb títulos vinculados à inflação e ofertar mais títulos vinculados a selic a lft então vai diminuir ntnb e vai aumentar lft é o que nós vamos confirmar no próximo leilão de títulos que vai acontecer na quinta-feira e vamos trazer aqui o resumão dos leilões para que você confirme se essa estratégia realmente foi alterada eu desejo sempre que você esteja na presença de deus que você aproveite o seu tempo com a sua família e que cada vez mais invista no seu conhecimento um abraço e até o nosso próximo vídeo